Nós estávamos lá tomando uma cerveja lá, um cirjinho, e ele pegou, deixou o pessoal aí saindo e saindo, e eu confiando nele porque nós éramos amigos, né? E aí de repente, quando chegou, estava só eu e ele, e aí ficamos batendo violão lá, e ele pegou e falou assim, disse, Amidinho, eu estou afim de comer teu cu, eu digo, rapaz, o que é isso, cara, é que nós somos amigos, acostumados a brincar por aí, aí, não, tu vai ter que me dar, se tu não me der, olha aqui a faca, aí foi mostrar uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que, ou a morte, ou a vida, aí eu tinha que dar pra ele. Espera aí, gente, é...